Bom, como foi colocado pelo Zé Paz, pode ser que o próximo presidente mude. O Palmeiras tem três fortes candidatos à presidência agora no final do ano. A Leila Pereira, a Leila Pereira e a Leila Pereira. Então, eu duvido que haja alguma conversa diferente do Gagliotti com a Leila. Então, pra mim, ciclo encerrado do Felipe Melo por decisão da direção e também do Jair. O que vocês pensam? Olha, Flavito, a minha modesta opinião é o seguinte. O que dizer do Lucas Lima, que quase não joga no Palmeiras? E a diretoria, nem por isso, chegou e disse, olha, o ciclo dele está se acabando. O que dizer de outro jogador... É fim de contrato. Sim, mas veja bem, Flavito, é o fim de contrato e o fim de mandato do Gagliotti. Sim. Certo? Eu gostaria do Felipe Melo no São Paulo. Ou se eu fosse o presidente do São Paulo, contrataria o Felipe Melo, porque ele joga muita bola. Até porque ele, como zagueiro, ele joga até mais. Porque ele tem técnica, ele é experiente, ele não dá bote errado, né, Chulapa? E está jogando muito com o Abel. O Felipe Melo está jogando constantemente. Então, isso que eu não entendo. Olha, eu vou sair do meu mandato e eu não vou renovar com o Felipe Melo, porque senão o novo presidente pode achar ruim. Olha, o amanhã não nos pertence. O Felipe Melo hoje é o titular do Abel Ferreira, está jogando muita bola, diferente do Alisson, que tem o Everton lá, que é o melhor goleiro do Brasil. Mas o Felipe Melo... Já isso. Então, o Felipe Melo, independente da idade dele, ele dá banho muito, garoto aí, ô Celso, de 20 anos de idade. Então, não é possível um diretor chegar assim, olha, o teu ciclo acabou, a tua temporada não dá mais, em dezembro a gente não vai renovar com você. Lógico. É simples fazer isso, mandar para o outro presidente, para o próximo presidente. Mas, se eu fosse a Leila, que será a próxima presidente do Palmeiras, independente de títulos, eu renovaria o contrato do Felipe Melo. E, se não renovar, Felipe Melo, eu vou falar para o presidente Julio Cazares contratar você para o São Paulo, porque você joga muita bola e é um líder positivo para o grupo do Palmeiras. Olha, seria uma coisa diferente. Claro, pô, um bom jogador sempre é bem-vindo. E, Serginho, o que você pensa disso? Bom, acho que o presidente foi infeliz de antecipar uma situação no contrato que termina em dezembro, né? Dezembro. Daqui 100 meses, Fábio. Eu acho que não tinha que tocar nesse assunto agora. É um baita jogador. O Miller falou tudo certinho. Colocou qualquer um no bolso. Eu gostaria de ver esse cara no Santos. Se ele não ficar no Palmeiras, mercado ele tem em qualquer lugar. E no Brasil, é um volante como ele. Experiente. Sabe? Se coloca como ninguém dentro de campo. Como uma liderança espetacular. Você tem que ter um cara assim para cobrar, né? Eu, sinceramente, se ele caísse no Santos, ia ser um grande reforço, ia ser bem-vindo. Mas o presidente foi muito infeliz de antecipar. Pode até criar um ambiente, né, fora de hora. Angelo Lapa, graças a Deus que o Felipe Melo é um jogador experiente, inteligente, assimilou de uma maneira assim bem legal e isso não vai abalar a sua produtividade dentro de campo. Não, não vai, não vai. Muito pelo contrário, ele vai jogar até mais. E como está jogando? Eu vou colocar uma situação aqui que realmente é uma... Eu não estou nem... Não é nenhuma informação, nenhuma especulação. É uma situação que vocês acreditam que pode ter acontecido alguma coisa dentro do Palmeiras que desagradou a direção? Porque na bola a gente está vendo, como disse o Miller, ele é titular do Palmeiras, né? Pode ter acontecido alguma coisa no grupo, no ambiente, alguma coisa assim? Então, eu entendo o seguinte, eu concordo com o que o Miller disse, o Serginho disse, sobre o aspecto técnico, né, do Felipe Melo. Não se discute o aspecto técnico. Mas o Palmeiras, e também não discordo, quando o Miller fala que o Felipe Melo cairia bem no São Paulo, o Serginho disse que o Felipe Melo cairia bem no Santos. Mas o Palmeiras, pelo elenco que tem, né, pelo elenco que tem, com um jogador de 38 para 39 anos, você faz um contrato de mais 3 anos, vai pagar o Felipe Melo até 42 anos. Mas seria 3 anos? Ah, mas aí precisa ver, essa é a questão. Uma coisa para discutir, normal. Concordo, mas talvez já possa ter tido algum tipo de conversa e o presidente falou, ó, eu não vou assinar, eu vou sair em dezembro e vou assinar um contrato com você por 3 anos. Então, para mim, ciclo encerrado, o outro presidente resolve. Seria legal até que o Galeotti... Mas parece uma coisa meio assim, meio de confronto mesmo, né? Ficou. Nenhum, nenhum outro escolheu palavras. Não, o Felipe Melo está saindo, o Galhão... Sim, o ciclo dele está encerrado. Porque o Felipe Melo veio a público falar depois do jogo, né? Isso, e o Felipe também falou, ó, não me querem mais e tal, parece uma coisa meio de rompimento mesmo. Mas aí também não é uma questão assim, que para você levar desse ponto de vista sensível, encaminhar proposta, não me querem mais. Aí é bom direto, né? Ele encaminhou a proposta, provavelmente deve ter mais de 2 anos de contrato. Ele pediu 2 anos. 2 anos de contrato? Então, o Felipe Melo vai terminar com 41 anos. Quem é aqui? Vamos ver ele agora. 39. 39. Mas aí já é a lei da gratidão. Olha o histórico do Felipe Melo de títulos pelo Palmeiras. Se ele fizer 2 anos de contrato, ele vai terminar com 41 anos? Não tem problema. Qual o problema? Sendo que ele está jogando muita bola. Então, acho que essa mentalidade da diretoria futurista, o presidente nem vai estar no dezembro mais no cargo. O Felipe tem tudo isso, Melo? Tem. 38 para 39. Tem? Tem. Não, acho que tem 37. 38. 38, né? 38 jogando nesse nível, Flavio. No Palmeiras, você sabe muito bem que hoje é força. Fez agora dia 26 de junho. 90% é força do futebol. E o Felipe Melo está jogando muito. Não só contra o Santos, não. Várias partidas. Contra o esporte lá. O senhor Lapa sabe. jogar na Ilha do Retiro. O campo é pesado. A temperatura é 40 graus na cabeça. O Felipe Melo arrebentou com o jogo. Quer dizer, ele está numa continuidade muito boa. Eu discordo da diretoria em não renovar com o Felipe Melo. Ô, Chico, ele teria lugar no Corinthians? Olha, Flavio Prado, até teria. Mas eu não contrataria o Felipe Melo. Não contrataria o Felipe Melo porque ele é muito identificado com a torcida do Palmeiras. E quando o Corinthians faz isso, contrata jogador que é muito identificado com a torcida do Palmeiras, não dá certo. O Neto, você vai falar mais, o Neto foi trocado pelo Ribamar e acabou dando o primeiro título brasileiro para o Corinthians. É verdade. Mas o Neto era corintiano desde criancinha, era diferente. Estava no Palmeiras por profissionalismo, por acaso. Agora, eu não contrataria, não, jogador do Palmeiras para ele levar para o Corinthians, nem o Dudu. Porque estão muito identificados com a torcida do Palmeiras. E eu prefiro jogador que venha em estado puro para ter vantagem lá na frente. Agora, eu particularmente não renovaria porque ele está velho. Ele está foroa. Ele vai jogar o quê? Faz seis, sete, oito meses bem. E depois, como é que fica? Vai ficar encostado lá no meio? Eu acho que o Galeota está certíssimo. Não tem que renovar o mês. Já foi a época do Felipe Melo. Já foi. Agora é hora do Danilo, do outro Danilo que tem lá também. Desses jogadores que estão lá no Palmeiras, vindo das equipes de base e jogando um bolão. O Gabriel Medino, por exemplo, pode ser improvisado também. O Palmeiras não precisa do Felipe Melo. Então, se não precisa, vai com Deus. Muito obrigado. Dá lá uma grana a mais para ele e ele que seja feliz. E você, mestre, que pensa a respeito desse tema, que realmente tem agitado muito o torcedor palmeirense. Sem dúvida nenhuma. O Felipe Melo é um jogador muito peculiar. Ele, como volante, a partir dos 38 anos em diante, ele vai ter mais dificuldade para jogar. Porque, ainda mais que o Palmeiras tem dois excelentes volantes em Minos, que estão aí disputando a mesma posição, desde que o Abel Ferreira adotou o princípio de um volante e dois meias ou três meias. Mas o Felipe Melo, como bec central, como zagueiro, é excepcional. Não só pelo sentido de colocação que ele tem, pela altura, pela capacidade de disputar as bolas altas, mas, sobretudo, pelo lançamento longo. Ainda ontem, ele jogou de zagueiro ontem, jogou barbaridade ontem. Ele meteu uma bola para o Deverson de 40 metros, coisa de Gerson, gente. Sabe? Gerson, o penhotinha de ouro. Olha, eu ficaria, se fosse do Palmeiras, eu ficaria com ele, com o bec central, abrindo espaço para os dois meninos que jogam na posição que ele jogava, que o Felipe Melo jogava. Legal. Fala, Guilherme. Não, uma informação que o Celso Ardenga acabou de me lembrar também. O Matheus Fernandes, acho que estava acertando a volta dele para o Palmeiras, depois que foi liberado pelo Barcelona. Talvez isso tenha também ajudado. Isso é mais uma conversa de louco, né? Como é que ele foi para o Barcelona? Tem uns negócios no Barcelona que você não consegue entender, né? Ele votar o Palmeiras, ok, beleza? É o Chaves vender os churros, né? São as movimentações inexplicáveis do mundo da bola. O Barcelona faz umas coisas muito loucas. Eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o que o Palmeiras já tem no elenco, tem a ver com o tempo de contrato. Sinceramente, a gente prega tanto para os dirigentes de futebol terem bom senso. Desculpa, eu discordo de você esse sentido. Acho que o Galhão está tendo bom senso. Termina o mandato dele em dezembro, ele não vai fazer uma renovação com um jogador de 38 anos? Por mais dois, três anos. O Miranda, Celso. Seria irresponsável. Quantas vezes nós questionamos jogadores que assinaram o computador de três anos? O Corinthians, falamos recentemente, três anos para o Jonathan.